Deus abençoe o seu coração e sua vida, eu estou aqui com Karina, agora pra gente abençoar a sua vida eu quero declarar uma palavra com você e a Karina vai orar e você vai repetir essa oração junto com ela e os céus vai manifestar glória na sua vida, Isaías capítulo 41 versículo 10 diz assim não fiquem com medo, a primeira chave, pois eu estou com vocês, não se apavore, pois eu sou o seu Deus eu lhe dou força e os ajudo e os protejo com a minha forte mão, os céus vai manifestar glória na sua vida entenda, enquanto ela ora, o amor de Deus vai lançar pra fora todo esse medo que tem lhe aprisionado que tem trazido angústia, que tem trazido medo e que tem trazido dúvida que Deus está no controle da sua história ora minha amiga abençoando esse povo Amém! Em nome de Jesus, nós declaramos na sua autoridade Pai, nós declaramos que estamos entregues ao seu domínio porque confiamos meu Pai, que dessa forma teremos paz Pais, me ensina meu Pai, ensina-me a viver de acordo com a Tua vontade Tira de mim tudo aquilo que não te pertence, afasta tudo aquilo que me afasta de Ti Senhor Livra-me trazendo paz, trazendo leveza, limpando os meus pensamentos, me santificando, me ensinando como viver na Tua presença de acordo com a Tua bondade e a Tua vontade Pai Eu declaro nesse momento que eu creio que a Sua palavra é poderosa, então serei forte e corajosa pra cumprir cada uma delas Pai compreendendo que dessa forma sou livre, dessa forma sou curada, dessa forma sou liberta, tenho paz, tenho da Tua proteção meu Pai Derrama o Teu amor, a Tua bondade e tira tudo aquilo que angustia, aquilo que traz estresse, ansiedade, depressão aquilo que oprime Pai, isso não provém de Ti, então sai agora Em nome de Jesus, nós damos uma ordem Pai, em nome de Jesus que caia fora tudo aquilo que está oprimindo Entristecendo, trazendo dor, trazendo cansaço, trazendo angústia e declaramos da Tua luz, a Tua energia A Tua luz é quem nos guia, a Tua vida, o Teu fôlego é quem nos traz a vontade de viver Pai Trai-nos a vitória no mundo espiritual, no mundo profissional, em nossas emoções, em nosso corpo, nossa alma, em nosso espírito Que tudo em nós flua através do Teu Santo Espírito Que tudo em nós flua através daquilo que o Senhor prometeu para nós Que estejamos diante do Teu propósito, caminhando com segurança, com força, com ânimo Que assim seja, que não paremos jamais de seguir a Tua voz e os Teus caminhos Em nome de Jesus, amém! Amém! Deus te abençoe! Aleluia! Glória a Deus!